Oh, graça sublime do Senhor, perdido me achou. Oh, estando certo, me fez ver na morte e me salvou. Oh, a graça me fez enfim temer e o meu temor levou. Oh, quão preciosa, preciosa é para mim a hora em que me salvou. Boa noite meus irmãos lá em casa. Nós hoje começamos com uma música de fundo para os irmãos poderem ter a oportunidade de sentar-se, de prepararem-se. Eu não sei se lembraram de trazer as vossas bíblias convosco. Eu gostaria de lembrar que esse é o nosso tempo de estudo bíblico. Ontem à noite tivemos um tempo muito especial de oração usando o programa Zoom. Eu espero que na próxima semana os irmãos poderão também aderir através da página do Facebook. Os irmãos poderão ir e ver o que fazer para poderem entrar e participar do nosso tempo de oração. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre a armadura de Deus. Eu gostaria antes de começar com uma palavrinha de oração, pedindo a benção de Deus sobre esse tempo. Pai, nós somos gratos pelo privilégio que tu nos dás de chegarmos, ó Deus, juntos, separados, ó Deus, cada um, muitos dos irmãos em casa. Mas, ó Deus, nós estamos juntos, ligados pelo teu Santo Espírito. E, ó Deus, nós queremos estudar a tua palavra. Pedimos que ela, Senhor, possa falar aos nossos corações. Nós oramos, ó Deus, a favor do nosso mundo, Senhor, doente pelo vírus, ó Deus, que tem tirado muita gente do sono. Ó Deus, muitos têm realmente falecido. Nós pedimos o consolo do alto sobre os familiares. Mas a nossa oração, ó Deus, é que tu possas ouvir a nossa prece. Nós pedimos, ó Deus, que tu possas, por misericórdia, Senhor, livrar-nos, ó Deus, dessa enfermidade. Ó Deus, nós temos saudades de estar na tua casa, de convívio com os irmãos. E, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, ouva-nos, venha ao nosso auxílio, responda-nos, Senhor, e ajude-nos, ó Deus, a continuar a confiar e descansar em ti. Abençoa esse tempo. Lembra dos doutores, ó Deus, dos médicos, lembra dos enfermeiros, lembra do todo o pessoal da saúde, dos membros do governo que estão engajados nesta luta. A nossa oração vai também a favor do povo lá em Nova Iorque, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia também do povo à volta do mundo, Senhor, que sofre com essa pandemia. Dá-nos, ó Deus, a paz que vem de ti e ajude-nos a descansar em ti. No nome de Jesus eu oro. Amém. Como eu disse aos irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus e hoje nós vamos falar sobre o cinturão da verdade. A palavra do Senhor que nós estamos tendo como base está no livro de Efésios, capítulo 6, e nós estamos lendo os versos 10 até o 6, 10 a 20. Eu estou dando a oportunidade também de poderes trazer a tua Bíblia, podes usar o teu iPad ou o teu telemóvel. O importante é que tu possas estar comigo lendo a palavra do Senhor, já que eu disse, não é mensagem, é estudo da palavra. Isto tudo nós fazemos juntos e é muito importante que o meu irmão lá em casa ou a minha irmã tenha a sua Bíblia. E também pessoas que nos assistem, eu creio que Deus estará falando ao vosso coração. Eu vou começar a lendo a palavra do Senhor no verso 10. Efésios, capítulo 6, versos 10. Diz assim a palavra do Senhor, verso 10, no de mais irmãos meus, Fortilacei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestadas, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estáis, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomei também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Na semana passada, eu, começando a falar sobre esse assunto, eu disse que, do mesmo modo que os soldados romanos precisavam de uma armadura para se prepararem para combater, nós cristãos, necessitamos de uma armadura espiritual, porque também nós temos uma luta a travar. Eu vos disse que a nossa luta, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o apóstolo Paulo, não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra pessoas. Realmente, nós não somos chamados a lutar contra pessoas, nós somos chamados a amar. Também eu vos disse que somos chamados a seguir o caminho da unidade. E, dentro do pensamento, amar as pessoas, nós precisamos saber que esse amor deve ser primeiramente dirigido a Deus, amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, mas também amar o nosso próximo como a nós mesmos. mas eu vos disse que também nós devemos, não somente amar o nosso próximo, mas procurar a unidade. No livro de João, capítulo 17, nós vemos que Jesus orou a favor da unidade. E ele disse para que, orando ao Pai, ele pediu que, realmente, os seus discípulos, aqueles que haveriam de crer, pudessem realmente ser um, como um era o relacionamento entre Deus, Pai, e ele, Deus, Filho. Eu vos disse que a nossa luta não é realmente contra pessoas, mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso adversário é Satanás, ou o diabo, e o seu exército de demónios. E, realmente, o propósito do diabo é dizimar, é derrotar os cristãos, é impedi-los que eles possam ser salvos. E é por esse motivo que Paulo escreve a igreja de Éfazu, mas a todos nós que fizemos, ou que tomamos a decisão de aceitar Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, a tomarmos, realmente, a atitude correta. Qual é a atitude? É a atitude de tomarmos a armadura que Deus tem para nós. Nós vemos isso no versículo 13 do capítulo que eu li, de Efésios, capítulo 6, dizendo, Portanto, tomei toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmas. Nós precisamos tomar a armadura, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra Satanás. A armadura, eu vos disse na semana passada, é uma metáfora na Bíblia que nos lembra que, como cristãos, nós temos uma realidade espiritual que nós também estamos inseridos. Há uma batalha a ser travada nesse mundo espiritual. E a única forma de nós subsistirmos é realmente tomarmos posse da armadura que Deus tem para cada um de nós para que, usando essa armadura, nós possamos realmente manter firmes e fiéis até o dia em que Deus achar por bem nos levar desse mundo para vivermos eternamente com Ele. A armadura completa do cristão é composta do cinturão da verdade, eu estou de acordo com a palavra do Senhor, o peitoral da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E só assim nós poderemos ser vitoriosos tendo como o nosso general, o nosso capitão, Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o cinturão da verdade. Se somos crentes, nós precisamos pedir a Deus, não precisamos pedir, mas precisamos tomar posse do cinturão da verdade. Realmente no Império Romano, e eu estou falando do Império Romano porque na semana passada eu vos disse que Paulo estava em prisão domiciliar e durante esse tempo ele viu como os soldados romanos se vestiam e Deus deu-lhe a inspiração para que usando realmente a armadura do soldado romano, ele pudesse também nos desafiar a também termos uma armadura espiritual para realmente nós podermos diante das batalhas que o inimigo procura quando o inimigo vem para batalhar contra nós. Nós poderíamos agora então sermos vitoriosos tomando posse dessa armadura espiritual. E eu vos disse que hoje vamos falar sobre o cinturão da verdade e o que eu estava dizendo sobre o Império Romano no Império Romano o cinturão era a marca de um soldado não apenas isso era realmente o símbolo de status ou de honra era como dizer eu sou soldado romano e eu tenho orgulho em ser soldado romano e qualquer soldado usava realmente esse cinturão e eu quero que os irmãos saibam que da mesma forma que o cinturão o romano usava esse seu cinto nós como cristãos nós precisamos usar o cinturão da verdade que é um símbolo da honra de ser soldado de Jesus não é? Também segundo a lei romana apenas os soldados poderiam usar esse cinto e nós segundo não a lei mas segundo a graça de Deus nós como cristãos temos o cinturão da verdade que nos ajuda nas batalhas da vida e esse cinturão era usado em todo o tempo não somente quando havia combate mas havia como um orgulho por parte dos soldados romanos de usar esse cinturão e da mesma maneira a expressão orgulho pode soar não não ter um bom não soar bem mas é como dizer nós precisamos sentir que é privilégio também privilégio termos o cinturão da verdade e podermos representar o exército de Jesus Cristo esse cinturão muitos dizem talvez pudesse ser usado também no aspecto ofensivo mas não há nada que a história nos diga que isso é verdade mas a evidência arqueológica sugere que muitos desses cinturão eram intrinsecamente elaborados muitos tinham símbolos talvez os donos quisessem colocar alguma coisa nesse cinto para tornar o cinto mais pessoal não é mais personal estou pensando mais num termo em inglês esse cinto também tinha um nome nesses dias era conhecido como singulum ou beltus e teve um papel crucial na eficácia da armadura do soldado romano era o cinto que segurava a espada não é e é interessante que a palavra do senhor Paulo nos diz que realmente esse cinto coloca nós temos o privilégio de ter também a espada não é do espírito que é a palavra do senhor e esses dois a espada e o cinto devem estar juntos eu não sei se você já parou para imaginar um soldado indo para o campo da batalha sem o cinto e consequentemente sem a espada chegando lá eu creio que se não morresse ele faria tudo para correr o mais rápido possível para ir buscar a sua espada e na vida espiritual não há tempo para nós tirarmos o nosso cinto não há tempo para nós deixarmos pormos a nossa espada de lado estamos numa batalha e é muito importante a semelhança do soldado romano termos o nosso cinto também nesses dias se um soldado não tivesse esse cinto corretamente colocado ele poderia correr sérios riscos ele poderia ser morto você pode imaginar esse soldado com a sua espada de um lado e de repente ele vai para pegar a sua espada mas a espada o cinto está a mover-se não é? e a espada muda de lugar e o tempo que ele estaria à procura da espada para segurar a sua espada o inimigo poderia chegar e eu quero dizer que na vida espiritual é necessário que cada um de nós possa certificar que o nosso cinto está bem colocado mas também esse cinturão da verdade nós precisamos pedir a Deus que realmente nos ajude também a sermos termos a humildade de alguém vendo que esse cinto da verdade esse cinturão da verdade não está bem colocado essa pessoa poderá chegar em nós para nos admoestar não é? é uma verdade que realmente muitas vezes nós estamos a negligenciar nós precisamos estar abertos a outros e é uma coisa muito importante em relação à questão da verdade o momento de aproximar para falar sobre a verdade não é? a forma de nós abordarmos uma pessoa com a verdade eu gosto muito do que Paulo escreve no livro de Efésios capítulo 4 versículo 5 nós estamos só para lembrar os irmãos nós estamos num tempo de estudo bíblico por isso eu gostaria que o irmão pudesse abrir a sua bíblia Efésios capítulo 4 verso 5 Coríntios Galatas Efésios primeiro nós temos os evangelhos Mateus Marcos Lucas João depois nós temos um livro só que é o livro de Atos que é o livro da história da igreja depois nós temos as epístolas paulinas Romanos primeiro Coríntios segundo Coríntios Galatas Efésios nós estamos falando sobre o livro de Efésios todos esses livros fazem parte não do Velho Testamento mas do Novo Testamento Efésios capítulo 4 verso 15 a palavra a palavra do Senhor nos diz antes seguindo a verdade em amor que estamos em tudo naquele que é o cabeça se eu sei que alguém não está com o seu cinturão da verdade bem colocado e se está vacilando é muito importante que eu aproxime-se dessa pessoa e eu possa confrontar essa pessoa mas fazê-lo em amor há aquelas pessoas que dizem a verdade eu não tenho medo eu falo a verdade doa a quem doer mas a palavra do Senhor nos diz que nós não somos chamados para magoar ninguém nós somos chamados para demonstrar em amor não para embaraçar ninguém aquele momento que eu preciso chamar o meu irmão quando alguma coisa está errada para confrontar com a verdade mas fazê-lo sempre sempre com o desejo de realmente edificar o meu irmão não colocá-lo por baixo mas edificar lembremos que todos nós corremos o risco do nosso cinto em algum momento da nossa vida ficar um pouco torto mal colocado e precisamos de alguém para que ele chegue com toda a liberdade e possa falar a verdade e nos ajudar com o nosso cinto da verdade em outras palavras nós precisamos demonstrar alguém e ajudá-lo a ir de novo para a direção tomar a direção que antes ele estava a direção correta a direção que nós somos comissionados a seguir pelo nosso senhor e salvador Jesus Cristo quais são os perigos de não usar o cinto da verdade será que há perigos sem dúvida há perigos nós vivemos num mundo em que a verdade tem sido posta em causa o que é verdade para mim pode não ser verdade para uma outra pessoa o que era verdade antigamente pode para muitos não ser verdade hoje e nós estamos vivendo num mundo em que se preza o relativismo nós temos alguém que o nome é Lindy Keffer no seu post verdades absolutas no mundo pautado pelo relativismo afirma ele diz essas palavras em nosso mundo a ideia da verdade absoluta é algo que é ou seja verdade absoluta que é algo que é verdadeiro em todo momento em todos os lugares e que tem relevância para nossas vidas está extinta como estão os dinossauros e de facto quase três em cada quatro americanos dizem que não existe verdade absoluta e o número não parece melhorar quando nós pensamos naqueles que se dizem que são seguidores de Jesus Cristo mas realmente a palavra do Senhor nos diz deixa saber que há verdades que são absolutas a Bíblia ensina que a verdade é a palavra de Deus a Bíblia é a verdade absoluta porque fala sobre aquilo que é a verdade fala Deus e Deus é a verdade Deus é a verdade absoluta Paulo nos desafia a usar esse cinturão da verdade e quando nós usamos nós começamos a entender realmente tudo o que tem a ver com a verdade é trazida ao de cima e nós somos guiados pela verdade algumas verdades importantes qual é a verdade para aquele que não quer trabalhar o preguiçoso a verdade é que se ele não trabalha ele não deve comer não é qual é a verdade sobre por exemplo a santidade de uma vida santa na presença de Deus a verdade está alicerçada na pessoa de Deus Deus é santo não é então nós precisamos viver santidade tudo o que tem a ver com Deus os valores agora passam a ser direcionadas para a palavra do Senhor e o que nós encontramos na palavra de Deus sobre quem Deus é por exemplo qual é a verdade sobre o nosso viver na presença de Deus em relação à questão da mentira mentira é algo mau nós não devemos mentir por que nós não devemos mentir por que porque Deus disse não nós não devemos mentir porque Deus é a verdade nele está toda a verdade por isso é muito importante meus amados irmãos quando nós pensamos no cinturão da verdade poder entender que verdades há verdades que são imutáveis as verdades da palavra do Senhor são imutáveis não mudam não mudam de acordo com sociedades não mudam de acordo com o tempo prevalecem sempre porque o mundo passa tudo pode passar mas Deus continua sempre o mesmo a palavra do Senhor nos diz ontem aquele cor que nós cantávamos hoje eternamente Jesus o mesmo é e é muito importante que nós possamos seguir a verdade que nós possamos ter a verdade como fazendo parte da nossa forma do nosso viver e a verdade sempre está conectada com a palavra de Deus porque a palavra de Deus é a verdade nós temos o cinturão da verdade e nós temos então a espada que é a palavra a espada do Espírito que é a palavra de Deus então a nossa vida deve ser dirigida pela verdade dependendo das versões da Bíblia nós encontramos a verdade expressa mais de 200 vezes nas escrituras as escrituras nos dizem que a mentir é o oposto da verdade e é uma abominação para o Senhor e é por isso nós devemos falar sempre a verdade a palavra do Senhor no livro de Provérbios capítulo 12 12 provérbios 12 22 vamos todos abrir a Bíblia provérbios capítulo 12 22 é fácil encontrarmos o livro de Provérbios porque fica logo depois do livro salmos provérbios salmos eclesiais provérbios mas estão juntos perto um do outro eu gostaria que abrisse a tua Bíblia no livro de Provérbios 12 22 está no Velho Testamento a palavra do Senhor nos diz os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor mas os que agem fielmente são o seu deleito o que é que essa palavra está a nos dizer principalmente a nós que somos filhos de Deus será que o filho de Deus devem falar mentira será que você muitas vezes faz o uso da mentira no seu dia a dia não a palavra do Senhor diz que não nós não devemos falar mentira nós somos guiados pela verdade e o salmista no salmo 25 versículo 5 salmo 25 versículo 5 se você está perto de Provérbios vá um pouco mais eu queria para trás não é? salmo os provérbios vais encontrar o livro de salmo salmo 25 capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor guia-me na tua verdade ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação por ti estou esperando todos os dias guia-me na tua verdade Deus Deus se deleita na verdade e também no salmo 51 versículo 6 nós lemos eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria tu amas a verdade no íntimo e quando nós pensamos nisso nós chegamos à conclusão que não há mentira em Deus tudo o que tem a ver com Deus é verdade qual deve ser a nossa atitude como cristãos é sempre falar a verdade mesmo no dia 1 de abril eu lembro muitos anos atrás em Cabo Verde na igreja eu e o pastor Orlando éramos membros um dia era dia de mentira nós falamos com os jovens no pato da igreja para irmos para uma festa de anos em uma zona um pouco mais afastada onde nós morávamos e nós falámos com os irmãos para dizerem é melhor sairmos sem deixar que outras pessoas notem porque nem todos foram convidados mas realmente não havia festa era apenas uma mentira brincamos às vezes nós brincamos com o avançar na nossa vida com Deus nós chegamos a conclusão que nós não devemos falar mentira em momento algum a mentira é parte das coisas do diabo antes falai sempre a verdade uns com os outros a verdade é muito importante também meus amados irmãos por isso é tido como um cinturão da verdade a verdade nos liberta o que é que jesus disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de acordo com joão capítulo 8 versículo 32 conhecereis a verdade e a verdade nos liberta do que nos liberta realmente das mentiras do diabo quando nós fomos resgatados não é quando nós saímos do império das trevas e deus nos colocou no império do seu filho no reino do seu filho do seu amor no reino de deus agora nós passamos a viver uma vida diferente mas o inimigo chega para nos dizer não tu continuas a mesma pessoa aquelas pessoas que oram oh deus eu sou um pecador eu não sei se tu fazes essa oração muitos dizem oh nós somos os pecadores oh eu sou crente mas eu sou um pecador e eu não sei se pessoas dizem só para mostrar um pouco de humildade mas a palavra de deus não nos diz que nós somos pecadores a palavra de deus nos diz e outra vez nós somos o padrão da verdade deve ser sempre de acordo com a palavra de deus e o que é que a palavra de deus nos diz sobre isso a palavra de deus nos diz todos quantos o receberam receberam quem jesus o que é que aconteceu deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de deus nós somos filhos de deus agora é muito importante como filhos aproximarmos de deus procurarmos fazer a sua vontade procurarmos a seguir os seus mandamentos e quando mais perto de deus não é quando gastarmos não gastar quando nós passamos tempo com deus orando quando passamos tempo com deus lendo a sua palavra quando nós passamos tempo no convívio de irmãos crentes nós somos mais fortes espiritualmente e nós podemos viver sem pecado não é é algo que a palavra de deus nos diz não é nós podemos viver uma vida sem pecado mas se pecarmos eu posso dizer se afastarmos começarmos a afastar de deus afastar da sua presença e fazer o que o desagrada não é nós temos propensão para pecar mas se nós estivermos sem deus o espírito santo vai realmente nos fortalecer para vivermos uma vida que pode ser vivida sem pecado e por isso nós não podemos dizer eu sou um pecador não é tu não és pecador a partir do momento que aceitaste jesus passaste a ser filho de deus e satanás vem com essas mentiras não é mas conhecendo a verdade da palavra do senhor nós seremos libertos jesus também nos diz que a palavra de deus é verdade e nós somos santificados na palavra santificamos na tua tua verdade a tua palavra é verdade o que é ser santificado é ser colocado a parte por uso exclusivo de deus eu sou agora de jesus tudo que eu faço a minha vida na minha vida ele ocupa o centro não agora é o meu eu mas é a sua vontade e por isso é algo muito importante conhecendo a palavra do senhor nós somos santificados não é porque nós somos transformados nós começamos a receber a conhecer mais a conhecer e prosseguir em conhecê-lo e assim nós seremos abençoados uma coisa que nós sabemos também é que todos quem segue a verdade ouve a voz de deus a pergunta meu amado irmão lá em casa meu amado amigo será que tu tens seguido a verdade no livro no livro de joão capítulo 18 versículo 37 a 38 são joão capítulo 18 versículo 37 a 38 eu gostaria de dar-te a oportunidade de abrir a palavra e vamos ver o que jesus diz a pilatos são joão capítulo 18 versículo 37 a 38 nós lemos assim na sagrada escritura disse-lhe pois pilatos logo tu és rei jesus respondeu tu dizes que eu sou o rei eu por isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz disse-lhe pilatos que que é a verdade e dizendo isso voltou até os judeus e disse-lhes não acho nele crime algum mas jesus disse todo aquele que é da verdade ouve a minha voz tens ouvido a voz de deus tens ouvido a voz de jesus não é a palavra do senhor nos diz que jesus falando com os teus discípulos ele disse se eu não for se eu não for para o céu eu não poderei enviar o consolador e ele estará convosco e ele falará todas as coisas que eu vos tenho ensinado não é todas as verdades e o espírito santo realmente fala a nós e então nós estamos ali para ouvir o que deus tem para nós ouvir a voz de deus ouvir a voz de jesus agora o que é que as escrituras nos dizem sobre jesus e a verdade que nós encontramos em jesus a primeira coisa meus amados irmãos é uma verdade incastionável e essa verdade é que jesus é deus no livro de joão capítulo 1 verso 1 nós encontramos no princípio era o verbo o verbo estava com deus e o verbo era deus no versículo de joão 1 14 nós lemos e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do nigén do pai cheio de graça e de verdade ele é deus e essa verdade nós precisamos guardá-la no fundo do nosso coração virão as seitas dizendo que ele não é deus não é mas nós sabemos que ele é deus e ele vive em nós eu não estou falando hoje esse não é o nosso estudo mas é um ponto muito importante na nossa fé acreditar que jesus cristo é deus que jesus cristo é a segunda pessoa da santíssima trindade e que ele veio para morrer na cruz para nos dar salvação essa é uma verdade que nós guardamos que temos precisamos ter sempre perto de nós mas eu quero terminar falando sobre o cinturão da verdade e falar aos meus amados irmãos algumas verdades que para dias como esses nós precisamos guardar no nosso coração e uma verdade que nunca muda não muda porque é uma verdade absoluta é que nós temos a presença da deus jesus prometeu ele disse eu nunca vos deixarei nem vos desampararei nós encontramos o salmo 46 verso 11 a palavra do senhor nos dizendo que o senhor dos exércitos está conosco o deus de jacó é o nosso refúgio dias difíceis alguém dizia dias difíceis de manejar dias difíceis parece que não há luz no final do túnel abrimos a nossa televisão para assistir as notícias e é desgraça atrás da desgraça mas nós temos um grande deus que diante de todas as provações dessa vida promete estar conosco e essa é a verdade também da sua palavra não temas porque eu sou contigo não te assombras porque eu sou teu deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça irmãos que nós possamos tomar essa palavra para nós ter o cinturão da verdade e no combate que nós temos no nosso dia a dia que nós possamos agarrar a verdade da palavra do senhor que é imutável que é absoluta e viver cada dia deixando o mundo saber que realmente nós temos a verdade porque a verdade é Jesus e a sua palavra é a verdade que Deus possa te abençoar lá em casa que Deus possa abençoar o seu povo abençoar a cada um de nós e que a sua presença possa continuar a reinar nos nossos corações eu vou terminar com uma palavra da oração e eu gostaria também de desejar-te uma noite abençoada no convívio dos teus pai obrigado pela tua palavra que é a verdade obrigado a Deus porque nós podemos tomar posse ó Deus do cinturão da verdade senhor e ó Deus nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de fazermos parte das fileiras daqueles que são parte do exército de Jesus Cristo ajude-nos a Deus a avançar a ganhar fronteiras a destruir a Deus as tiradas do inimigo e a avançar com o evangelho o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê dá-nos uma boa noite continuo com os meus irmãos lá em casa eu peço todas essas bênçãos no nome de Jesus amém amém que Deus te abençoe tenha uma boa noite na sua presença amém do Senhor perdido me achou estando sé me fez perder amém amém Obrigado.